Uma mulher foi morta a golpes de machadinha e garapé na Grande BH. O suspeito é o próprio marido. Segundo a polícia, o crime foi cometido diante da mãe da vítima e do filho dela, um bebê de oito meses. Do lado de fora, um copo de bebida alcoólica, ingrediente da tragédia que aconteceria pouco depois dentro da casa. Leda Ferreira Rosa foi assassinada pelo companheiro, com quem vivia há cerca de um ano. A mãe dela mora ao lado e ouviu os gritos de socorro. Eu saí pra fora, de camisola e tudo. Aí, quando nós chegamos no portão ali, a gente viu ele dando facão, uma machadinha nela, entendeu? Mas a senhora ouviu alguma discussão? Vi, estava o dia inteiro. Essa brigada deu semana passada. O casal começou a discutir aqui no quarto. Tudo indica que a jovem de 24 anos levou os primeiros golpes ainda na cama, onde o agressor deixou duas ferramentas, um martelo e essa marreta que tem marcas de sangue, assim como as paredes. Quando o irmão da vítima chegou para tentar prestar socorro, a jovem já estava morta no meio da sala. Wilson Bezerra da Silva, de 47 anos, conseguiu fugir antes da polícia chegar. Pulou lá de cima mesmo, quem me viu, aí fugiu, aí fugiu lá pra cima. Este policial diz que já havia sido chamado na semana passada por causa de uma confusão entre o casal. A mãe dela tinha chamado, nossa, ligou pra 190, chamando, havia tudo pra isso, um boletinho de ocorrência, que ele tinha agredido ela. Chegamos no local, do fato, conversamos com a mãe dela, conversei com a vítima, perguntei a ela, você foi agredido? Não. Você teve alguma ameaça com a sua pessoa? Não. Como é que vocês estão bem? Leda tinha uma filha de 7 anos de um outro relacionamento e um bebê de 8 meses com o Wilson. Segundo vizinhos, as brigas eram comuns entre o casal. Brigava sempre, era direto. Aí era batendo panela na cabeça dele, eles saem correndo pra rua fora, sempre foi isso. Tem que saber quem leva dentro de casa, porque se não for, às vezes, pensa se está levando uma pessoa, vou estar levando uma de novas pra sua casa, que pode destruir sua vida, como aconteceu nesse momento e nessa ocorrência policial.